Olá, está no ar mais uma edição do programa Em Discussão e hoje o nosso tema para debate será a passagem dos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Aqui em estúdio, nossos convidados vão nos ajudar a entender como era o Brasil antes do ECA entrar em vigor, como é o país hoje e o que ainda falta para que as políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente sejam implementadas de forma adequada. Quem vai nos ajudar a debater esse tema aqui no programa Em Discussão de hoje é o coordenador administrativo da Casa Pequeno Davi, Dimas Gomes, e também o advogado Reinaldo Muribeca, que é militante da causa familiar. Eu começo, Dimas, agradecendo a você e a Reinaldo pela participação de vocês aqui na Em Discussão e justamente com essa pergunta, o que era o Brasil, o que era a atenção à criança e ao adolescente, a realidade desse segmento da sociedade antes da entrada em vigor do Estatuto? Cláudia, é um prazer imenso estar aqui discutindo essa temática tão importante, a gente sabe que houve avanço, mas a gente precisa estar discutindo e pautando essa questão da infância no Brasil, que infelizmente ainda avançamos muito, mas precisa dar outros passos e que a criança, se a gente vê toda a história da infância no Brasil, que essas crianças começam desde o período de colonização, eles começam a sofrer, porque, na verdade, eram vistos como adultos em miniatura e essas crianças sofrem vários tipos de violência durante todo o período colonial do Brasil e o século XIX ainda também é muito forte. É a partir do século XX que a gente começa a perceber que criança é um ser em desenvolvimento, mas que ainda nos primeiros anos do século XX era muito difícil ainda essa temática. Então é um processo de desconstrução, desconstruir aquela imagem e que até hoje a gente avançou, mas a gente precisa ainda desconstruir coisas que, infelizmente, ainda resquício do Código do Menor e de 1927, o Código do Menor, que foi o primeiro documento oficial no Brasil que protegia a criança, mas não da forma em que o Estatuto protege, como está no Estatuto, era mais o menor infrator, aquele que estava, uma conduta infracional. É, uma conduta infracional. Então, criança e adolescente, infelizmente, continuavam ainda com seus direitos violados, porque, na verdade, ele não era visto como um cidadão. Dimas, ele é também, além do coordenador da Casa do Pequeno Davi, também é historiador, por isso também a gente traz esse viés histórico. Dimas, eu queria só resgatar um pouco essa pergunta, a questão da realidade do Brasil antes da entrada em vigor, logo no 28º ano, vamos dizer assim, antes da entrada em vigor do ECA. Quais são as principais diferenças daquela época para os dias atuais? Ah, temos muitas diferenças. Inclusive, nós participamos de todo o processo na década de 80, de 85, 86, para garantir o artigo na Constituição, 227, que garante, coloca a criança como prioridade absoluta. Então, a gente participou de todos esses movimentos, a Casa do Pequeno Davi, a Paixoral do Menor, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E também, eu gostaria até de lembrar aqui, uma pessoa que foi ícone também dessa luta aqui na Paraíba, que foi a doutora Rita Gadeira, que foi uma pessoa que lutou muito. E, na verdade, a situação era muito difícil. Esses, primeiro, esses 10 anos, digamos, antes do Estatuto, a situação da infância no Brasil continuava difícil. E com o Estatuto, porque a criança não era vista como um cidadão de direito, e foi a partir do Estatuto, da criança e do adolescente, que ele passa a ser sujeito de direito. Então, isso a gente sabe que teve todo um movimento, não só do Brasil, mas aí teve... O Brasil também estava participando de várias discussões a nível internacional. Os grupos também, aqui os movimentos sociais, estavam muito articulados com outros órgãos internacionais. E a gente garantiu, na Constituição Federal, em 1990, o Estatuto vem consolidar toda essa luta, toda essa nossa, que foi uma conquista do povo brasileiro, vamos dizer assim, uma conquista da sociedade brasileira, garantir esse artigo na Constituição. E, com a regulamentação e a promulgação do ECA, veio consolidar toda essa luta, que começou a mudar a vida de criança e adolescente a partir de 1990, quando se começa a se pensar políticas públicas voltadas para a criança, para esse cidadão em desenvolvimento. Para a nossa linha histórica, 27 anos é muito pouco tempo, aliás, é pouquíssimo tempo, né? É pouquíssimo tempo para se mudar uma realidade. Doutor Reinaldo, do ponto de vista jurídico, qual a sua avaliação? O que é que mudou? Quais os pontos positivos e os pontos negativos ainda na implantação do ECA? A alteração, a mudança foi muito significativa. Essa evolução histórica que o nosso amigo aqui trouxe, o Dimas, é muito importante para que a gente entenda como realmente funcionou esse processo. Inicialmente, a criança era tratada sem nenhum direito. E aí, demos um passo atrás com o Código de Menores, onde foi feito um código altamente voltado para a punibilidade da criança, onde jamais se discutia a questão de direito. E aí, demos um passo importantíssimo na Constituição de 88, como bem disse o artigo, que trata a respeito da criança como uma prioridade absoluta. E aí, a gente tira a criança do nada e passa a colocar ela no topo como de prioridade absoluta. E aí, dois anos passaram, em 1990, veio o Estatuto da Criança e Adolescente, que regulamentou uma série de direitos, uma série de responsabilidades do Estado, da sociedade, dos pais, de todo mundo, com políticas voltadas justamente para que a gente possa entender a criança e o adolescente reforçando a Constituição como sujeito de direitos. E aí sim, a gente passou a tratar a criança e o adolescente de forma coerente, de forma correta e resguardando o futuro da nossa nação. Agora, nós sabemos que, do ponto de vista prático, a existência da lei é uma coisa e o respeito a ela é outra coisa completamente diferente. O brasileiro tem respeitado o ECA? Olha, nós temos os órgãos de controle que têm brigado incessantemente para o cumprimento desse Estatuto. Ocorre que, quando a gente tem uma excelente propositura, que é o Estatuto, e a gente depende de políticas públicas para a efetivação desses direitos, aí a gente encontra um abismo muito grande, porque a legislação é muito bem elaborada. Agora, a sua aplicabilidade, que é muito precária, e tudo que se trata hoje em dia no país como público, passa a ter uma deficiência muito grande. Temos aí o Ministério Público, que atua de forma muito atuante, mas que a gente entende que, por se tratar de política de criança e adolescente, existe uma, digamos assim, tem que ser integralizado. Cada um tem que exercer um papel. E aí o Ministério Público toma suas posturas, encaminha o processo ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, por sua vez, encaminha para o centro de referência. Mas nesse meio termo, até para a ineficiência de equipe técnica, condições de trabalho, às vezes não tem uma estrutura adequada para resolver um problema tão grave, uma hora ou outra, esse processo é perdido e a gente, infelizmente, não consegue efetivá-lo da forma como prevê o Estatuto. Aliás, essa questão do Conselho Tutelar é uma instituição que foi criada junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sim, o Conselho Tutelar é um órgão fundamental para a efetivação dessas políticas do ECA. É quem fiscaliza, é quem faz os encaminhamentos. Mas existe ainda, apesar de já ter sido aumentado o número de conselhos, por exemplo, na cidade de João Pessoa, como por exemplo, a gente ainda encontra muitos problemas na questão dos interiores, em outras cidades que não têm tanta estrutura como uma cidade feita de João Pessoa, que a capital tem, e aí a gente fica muito à mercê de pessoas que não têm ainda, infelizmente, um apoio do poder público para se especializar em determinadas áreas, para entender como funciona o processo, para ter pessoas mais capacitadas para lidar com o problema que é tão complexo como a nossa juventude, que aí entra a questão da criança e do adolescente, que aí a gente tem inúmeros problemas, desde moradia, alimentação, drogadição, educação, e de todos esses problemas que a gente, como brasileiro, a gente já sabe que existem. Nós vamos falar sobre todos esses problemas no próximo bloco e também falar sobre uma questão cultural. Quer dizer, o brasileiro, ele tem a visão de respeito à criança ou ainda muitos pais, por exemplo, ainda enxergam a criança como se fosse um bem, propriedade daquela família, do pai ou da mãe? E a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. O Em Discussão está de volta aqui pela TV Assembleia. Nós estamos debatendo hoje os avanços e também o que é que falta para implementar de maneira adequada o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 27 anos. E aqui em estúdio conosco está o coordenador administrativo da Casa Pequeno Davi, Dimas Gomes, e também o advogado especialista na causa familiar, Reinaldo Muribeca. Eu deixei, no bloco passado, aliás, uma pergunta que era a respeito da questão cultural, uma abordagem cultural. A visão do brasileiro em relação à criança ainda é, em muitas famílias, aquela de que a criança é como se fosse o patrimônio do pai ou da mãe daquela família. Eu me reporto a isso porque o doutor Reinaldo falava no bloco passado sobre a dificuldade que existe dos conselheiros para implementarem as políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Há casos em que, ao chegar às residências, por exemplo, para constatar uma situação de maus tratos e o pai diz, não, a criança é minha, o filho é meu e eu que tenho que decidir o que fazer com ele. Existe ainda isso? Infelizmente, ainda existe muito. Na época que eu estava à disposição do Ministério Público, eu acompanhei muito a questão do Disque 100. E aí a gente apurava inúmeros absurdos. E uma das coisas que eu mais constatava nos atendimentos de via é que as pessoas se intimidavam, antes do Disque 100, de fazer as denúncias porque geralmente criavam um atrito direto com o pai que sempre dizia o filho é meu e eu faço dele o que eu quiser. É como se fosse uma cadeira, uma mesa, enfim, um objeto. Exatamente. E não é assim que funciona. Até porque a criança, ela é o patrimônio da nação. Tanto é que o próprio estatuto diz que é dever da sociedade em geral e dos poderes públicos criar e zelar para garantir os direitos das crianças. Então, cada pessoa é responsável pela existência de uma criança, seja sendo seu filho ou não. Mas a partir do momento que a gente identifica que os direitos das crianças estão sendo feridos, a gente automaticamente tem que tomar uma postura e garantir que esse direito seja resguardado porque também é de nossa responsabilidade que a gente faça denúncias, que a gente acompanhe, mesmo o filho não sendo nosso. Uma coisa que eu observo muito é que a legislação tem que acompanhar a evolução histórica e a evolução social. Antigamente, o pai trabalhava e a mãe era do lar. Então, a mãe tinha o dever de cuidar da casa e educar os filhos. Só que aí, com o papel da mulher que se desenvolveu na sociedade de forma extremamente correta e mérito das mulheres, se afigurou o seguinte. O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e quem é que educa essas crianças? Então, eu vejo muito que as mães e os pais, quando, por sorte da criança, tem ambos, eles entregam à escola ou à creche ou a terceiros o papel de educar, quando, na verdade, o papel de educar são dos pais. O Estado está ali para garantir os direitos, mas a educação tem que vir de casa. E aí, a gente vê muito essa questão do abandono, na questão da educação e que a gente está colhendo, infelizmente, muitos prejuízos aí durante esse decorrer desse processo. Dimas, qual é a sua percepção a respeito dessa questão? Bem, eu, que estou diretamente também trabalhando com as famílias, porque a Casa Pequena da Vila trabalha com a família e com a escola, infelizmente, ainda existe isso, de que a criança é uma propriedade. Claro que já mudou, mas ainda é muito forte isso, de que eu lembro que quando, na lei conhecida popularmente como a lei da tapinha, as pessoas ficaram... Da palmada, né? Da palmada, melhor, desculpa. Ficaram revoltadas, alguns familiares. Poxa, agora a gente não pode mais educar os nossos filhos. Então, para eles, era educar, era bater. Então, o meu filho é meu, repetiam isso, eu faço o que eu quiser. Agora, a gente tem que ver o seguinte, essa questão do próprio estatuto, no seu artigo 4º, ele diz os papéis de cada um, e cada um tem o seu papel. Eu acho que o Estado tem o seu papel, a sociedade tem o seu papel, a família tem o seu papel. Agora, a gente sabe que as políticas públicas, elas têm que funcionar de forma simultânea, não tem como... E, infelizmente, as famílias, principalmente as famílias da periferia, famílias de poder econômico baixo, ela precisa sair, ela precisa sobreviver. A gente tem que ter todo esse cuidado de não responsabilizar a família por isso. Hoje, a gente tem... Mas, ao mesmo tempo, a família é o elo mais forte ligado a essa... Isso, a família, ela é muito importante. E as famílias, porque hoje a gente tem vários formatos, a gente trabalha com diversos formatos de família, arranjos familiares, como a gente diz. E essas famílias, infelizmente, o Estado ainda não garante, eu digo, o Estado brasileiro ainda não garante, esse direito de você cuidar dos seus filhos também. Porque, às vezes, é preciso, a gente trabalha... Eu trabalho com crianças que a grande maioria são mulheres, porque os homens abandonam e as mulheres continuam trabalhando. Ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta dos filhos sozinha. Infelizmente, as políticas públicas não funcionam de forma correta para que essa família também possa fazer, cumprir o seu papel. E isso, a gente trabalha com as famílias, algumas famílias sentem essa necessidade. Eu preciso de ter um tempo para os meus filhos. A gente escuta isso das pessoas da periferia, as pessoas que têm baixo poder econômico, que a gente pode até achar que ela não cuida dos filhos porque não quer. Não, ela gostaria, mas, infelizmente, a situação em que ela vive é muito difícil. Eu não esqueço nunca uma frase que uma vez que uma mãe me falou quando ela me falava da questão do Bolsa Família e tal. E eu disse para ela que era muito importante que ela trabalhasse, mas que cuidasse e tal. Ela disse, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás porque, às vezes, eu não tenho 10 reais dentro da minha casa para comprar comida para os meus filhos. E o Bolsa Família, ele me ajuda nisso aí porque, para o senhor, 10 reais pode não ser nada. Para mim, eu mato a fome dos meus filhos. Então, isso, para mim, foi muito forte. Sim. Porque a preocupação com a família é muito grande ainda. As famílias... Mas a sobrevivência fala mais alto. Sobrevivência. Porque, agora, eu acho que a falha está aí. O Estado brasileiro ainda não garante esse direito, que é um dos direitos da criança que é violado. Porque nos países desenvolvidos, como na Europa e nos Estados Unidos, os pais têm tempo para os filhos também. Porque eu conheço várias famílias da Europa porque o pai, eles dividem isso. E isso é cultural também. A gente está crescendo, vamos dizer assim, a gente mudou alguma coisa, mas precisa desconstruir muita coisa, principalmente essa ideia brasileira, essa ideia machista de que a mulher é responsável por tudo, que não é. A família, pai, mãe, tem responsabilidades. E lá eles dividem muito bem isso aí. Dividem muito bem. E o Estado garante isso, porque lá você trabalha e ganha o suficiente para cuidar dos seus filhos. Então, a gente precisa avançar nisso aí. Exatamente. O Dr. Reinaldo falava ainda há pouco sobre os absurdos que o senhor vivenciou durante o período em que teve mais contato com o Disque 100. O senhor poderia citar algum desses casos? Ah, sim. A gente lidava diariamente com muitos absurdos. E uma das coisas que a gente mais percebia era que, é até um ponto importante, que são as questões de até abuso sexual. E eram casos muito frequentes. Era geralmente por companheiros, no caso o padrasto da criança, pessoas da confiança e até mesmo vizinhos. Então, assim, a gente lidava diariamente com muitos casos de abuso, exploração sexual. E quem era responsável pela denúncia? O Disque 100 é um programa que funciona anonimamente. Então, assim, qualquer cidadão que identificar uma ameaça ao direito à criança, ele pode discar 100 e anonimamente ele pode fazer essa denúncia que é remetida ao Ministério Público e aos conselhos tutelares que vão apurar todo esse processo de denúncia. Mas eram inúmeros. Era exploração sexual, era abandono afetivo, era baixa frequência escolar. Infelizmente, também temos muitos casos de vizinhos que possuem desacordo e se utilizam, infelizmente, desse programa para ficar denunciando e que atrapalha muito, inclusive... Quer dizer, para se vingar dos pais. Para se vingar dos problemas que não tem nada a ver a criança, ele formulava uma denúncia falsa. E aí eu deixo até meu pedido que não se utilizem desses meios de denúncia porque abarrotam as investigações de cada caso. Infelizmente, por conta de demanda, a gente vai deixar de atender uma criança que realmente está necessitando da nossa ajuda. Muito bem. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos para concluir essa nossa conversa sobre os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no programa Em Discussão. O Em Discussão está de volta. O tema hoje na nossa pauta são os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui em estúdio, debatendo junto comigo esse tema, estão o advogado Reinaldo Muribeca, que é especialista em Direito Familiar, e também o coordenador administrativo da Casa Pequeno Davi, Dimas Gomes. Eu gostaria de saber agora, em termos de políticas públicas, doutor Reinaldo, o que é que precisa ser feito para melhorar o cumprimento do ECA? É o ponto primordial para que a gente possa efetivar a defesa da garantia dos direitos que prevê o ECA. Os entes públicos, eles precisam criar mecanismos para que a gente possa realmente efetivar esses direitos, tais como, no bloco anterior, a gente comentou a respeito da falência da instituição família quanto à educação das crianças. Então, precisamos, de uma forma ou outra, assim como a sociedade evoluiu, de implantar políticas dentro da própria escola, fazendo com que essas crianças, pelo menos, tenham um pouco mais do que aprender somente matemática e português. Uma tensão redobrada. Uma tensão especial. Eu não sou totalmente a favor do período integral, só que, em determinados casos, é mais efetivo a criança ficar integral, que ele pode desenvolver outras atividades de cultura, esporte, lazer na própria escola, não só o aprendizado da matéria, do que retornar para casa e ficar na ansiosidade. Então, existem políticas que não são o perfeito para a família, mas que elas funcionam de uma forma paliativa mais fácil de ser efetivada. E outras coisas que são mais importantes são a estruturação dos conselhos tutelares, fazer com que os funcionários, a equipe técnica, sempre estejam se atualizando, sempre estejam promovendo medidas para efetivar essas políticas. Contrapartida pública, infelizmente, não temos. Estamos aqui no exemplo do nosso colega Dimas, que participa de uma organização que não tem apoio governamental, digo, de incentivo financeiro. Então, depende de empresários, depende de instituições internacionais para que ele possa desenvolver esse papel que é importante. Comentamos também a questão da drogada de São até antes de iniciar o bloco, que a gente estava conversando aqui. É ponto importantíssimo. Nossa cidade e as demais não possuem um centro para a recuperação e droga de São dos nossos adolescentes. E essa é uma realidade que é muito presente na vida da criança e do adolescente. As drogas hoje estão muito fáceis de serem adquiridas. Existe uma parcela considerável da adolescência que está provando e depois não sabe como sair. É isso mesmo ou a minha percepção está equivocada, Lina? Realmente a rede do tráfico hoje está muito bem organizada justamente para seduzir esses adolescentes que são mais vulneráveis. É, vulneráveis. Nós vivemos numa cultura onde o consumismo também é sendo instigado diariamente e as crianças os adolescentes também de baixo poder econômico eles têm esse desejo também de consumir. e as redes infelizmente do tráfico eles seduz por isso aí. Então a gente precisa estruturar melhor a nossa rede a rede de proteção de crianças e adolescentes como o doutor já falou o Estado precisa organizar mesmo essa rede fortalecer e nós enquanto sociedade civil também fortalecer essa rede para proteger essas crianças se protege com políticas públicas. Eu sou favorável à educação em tempo integral eu sou favorável porque a gente sabe que a escola conteudista como a nossa uma escola bancária como a nossa uma educação bancária como a nossa ela não forma cidadão a escola a criança ela precisa participar de uma educação integral não é só conteudista não é só aprender as disciplinas obrigatórias mas você precisa e o que a gente faz enquanto sociedade civil nas organizações é fazer essa complementação a educação porque o Estado a gente lutou a gente conseguiu a universalização do ensino o estatuto garante isso a universalização do ensino no Brasil mas a qualidade deixa muito a desejar para a gente traduzir para o nosso telespectador a universalização do ensino é o acesso de todo mundo o acesso a todos que antes era privilégio de alguns com o estatuto da criança toda criança tem direito à escola à vaga na escola então qualquer criança que estiver fora da escola qualquer cidadão pode denunciar ou os pais podem procurar essa vaga na escola porque é um direito então o Estado brasileiro hoje ele garante essa vaga na escola agora a escola infelizmente ainda não está preparada porque a estrutura ainda é muito frágil e essa educação essa parte complementar onde nós trabalhamos nós do terceiro setor trabalhamos porque nas organizações a gente oferece tudo que a escola deveria oferecer o aluno ele tem que trabalhar as matérias o conteúdo da escola mas ele tem que ter direito à parte profissionalizante tem direito ao esporte ao lazer à cultura coisa que nos outros países a criança fica na escola e ele tem acesso ao esporte à cultura então esse contraturno escolar que a gente a gente está fazendo a Casa Pequeno Davi e outras organizações faz deveria ser feito na escola que já é uma forma de vocês preencherem um vácuo que a política pública não cumpre porque aí você forma um cidadão cidadão a escola a escola tem que ser uma escola cidadã infelizmente a educação no Brasil a gente ainda continua com aquele aquele modelo do século passado do início do século passado a gente não conseguiu evoluir e não é com essas reformas reformas que diz estar fazendo no Brasil não é dessa forma que a gente quer a gente quer uma reforma que seja discutida principalmente com os educadores com quem trabalha com os profissionais de educação porque a sociedade precisa discutir que tipo de educação nós queremos porque nós queremos que as nossas crianças tenham direito a uma educação de qualidade doutor Reinaldo queria dar uma opinião logo quando o Dimos começou sim foi com relação a questão das vagas na escola e deixar uma orientação para quem tiver esse problema pode procurar até o Ministério Público a promotoria da educação e pode fazer esse requerimento que a partir da promotoria ela vai acionar o estado ou o município para fazer a efetivação da matrícula dessa criança é nesse ponto que as pessoas sabem que tem direito mas não sabem a quem recorrer Em relação às crianças e adolescentes em situação de infração aquelas que são levadas para instituições não sei se o nome exatamente seria esses correcionais o ECA mudou a realidade também desse segmento da sociedade? Mudou como a gente vinha conversando o código de menores ele era altamente punitivo e aí o estatuto da criança e adolescente ele veio com o caráter de ressocializar então por isso que se fala muito hoje em dia em questões de redução da maioridade penal porque o estatuto ele promove uma ressocialização mas a partir do momento em que o estatuto ele incentiva a ressocialização e o estado ele não consegue efetivar essa ressocialização por inúmeros problemas de estrutura de profissionais e tudo existe aquela questão da impunidade e aí muitos acham que o estatuto ele é omisso quanto a a questão da ressocialização e da punição entre si do adolescente mas que na verdade não é uma punição é da mesma forma como o estatuto ele trata como se fosse um pai o seu filho comete um erro ele traz de volta a responsabilidade para ele ele faz as devidas correções e aí ele devolve a sociedade para que o adolescente possa compreender o erro e não cometê-lo mais mas infelizmente não é o que pode acontecer não está a alternativa o adolescente fica confinado e não aprende uma eu sou muito crítico quanto a isso um adolescente hoje que está dentro de uma instituição ele infelizmente ele tem uma aula por semana ele não aprende nenhuma profissão o máximo que eu vi foi fazer um origami e o que é que esse cara está fazendo lá dentro esse cara devia estar prosperando ele devia estar estudando ele devia estar se profissionalizando porque o estatuto ele tem essa função ele pega um adolescente que cometeu uma infração na ociosidade ele traz de volta para o estudo ele ensina uma prática de profissionalizante e aí ele pode sair de lá como uma pessoa que tem um novo futuro mas infelizmente não é o que eu tenho visto não é uma crítica política é uma crítica racional isso aí está acontecendo no país inteiro justamente pela falta de interesse de investimentos públicos na ressocialização das crianças infelizmente a gente está discutindo essa temática e voltando àquela tese de penalizar eu acho que a gente deveria pensar em corrigir e caso a gente não consiga corrigir fazendo de tudo que a gente podia a gente aí começa a discutir a questão da penalização nós já estamos no finalzinho mas você queria dar uma opinião a respeito em relação a isso nós temos uma política nacional nós temos uma política nacional de proteção dessas crianças desses adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são adolescentes né e que infelizmente é muitos desses meninos que estão privados de liberdade não deveria estar é porque nós temos outras medidas que eram para ser cumpridas às vezes o adolescente ele pratica uma pequena infração que deveria prestar serviço à comunidade ou fazer um LA que é a liberdade assistida ele não precisava ser privado da liberdade então isso não é feito não é cumprido que hoje são os CRES que realizam essas duas medidas socioeducativas que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade infelizmente eles não não cumprem essa medida e são privados de liberdade então você chega num centro hoje que tem uma capacidade para 100 você vai encontrar 200 180 então infelizmente essa ideia de como se fosse um presídio só muda o nome e isso nós totalmente nós combatemos isso a gente luta para que seja de fato garantido esses direitos porque se ele está privado de liberdade é como foi falado aqui ele tem direito a escola ele tem direito a uma profissionalização ele tem que ser voltar para a sociedade com com essa alternativa certo infelizmente infelizmente não funciona dessa forma a gente continua lutando continua buscando um dia acreditamos que isso vai mudar Dimas e Reinaldo muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa em discussão eu que agradeço o convite me deixo à disposição sempre que possível e obrigado mais uma vez pelo bom debate ok muito obrigado a vocês bom em discussão de hoje vai ficando por aqui nós voltamos na próxima edição discutindo mais um tema polêmico aqui na TV Assembleia e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto